Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, e tem o seguinte texto. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Ao Clarão da Verdade Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal de, quando em quando, a cerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Isso, todavia, não justifica choro o estanque. Motorista sensato não larga um carro, atravancando a pista porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescendo-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso e impeço ao trânsito. É possível tenhamos estado em trevas até ontem. Provavelmente, quedas temerosas ter nosão assinalado experiências transcorridas. Achávamos-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia, circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos, através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior, para o trabalho da luz. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site rádioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 6400 AM, construindo um mundo melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL